todos nós sabemos da importância é em servir sementes né para o nosso trinca-ferro mas essa semana um inscrito me mandou mensagem querendo tirar dúvida qual a quantidade ideal de sementes que eu posso dar para o trinca-ferro todos nós que criamos trinca-ferro sabe que o trinca-ferro gosta bastante de alpiste, girassol, cártamo entre outras sementes aí que você vai colocar para ele ele vai comer muito mas aí que está o cuidado então hoje eu quero estar falando com você sobre esse assunto já vai deixando seu like que nós vamos para mais uma vídeo aula galera quando falamos de sementes mistura de semente para seu trinca-ferro como complemento alimentar muitos criadores de pássaros tem dúvida se pode dar ou se não pode servir a mistura de semente para seu pássaro é o trinca-ferro muitos criadores também tem costume de comprar uma ração que já contém é o girassol o alpiste o cártamo hoje eu quero estar esclarecendo para vocês a melhor forma de vocês estar servindo tá as misturas de sementes para seu pássaro eu recebi como eu falei no início do vídeo uma mensagem do inscrito com essa dúvida primeira coisa que eu tenho que falar é o ponto negativo das misturas de sementes dentro da alimentação do seu pássaro tá bom pessoal se você dá misturas de sementes principalmente o girassol e o cártamo em grande quantidade isso aí faz mal para o seu pássaro porque isso engorda bastante tá bom então tudo tem que ter um controle e o que eu vejo que muitos criadores fazem é comprar uma ração que já contém isso aí tá aquela raçãozinha colorida e o que acontece o seu trinca-ferro vai começar a selecionar a ração vai jogar muita ração fora e vai comer sempre as sementes e não vai estar consumindo a ração estrusada porque a ração estrusada é o principal tá bom a ração estrusada não pode faltar mas quando o seu pássaro começa a consumir somente as misturas de sementes e não come a ração estrusada ele vai estar perdendo muitas nutrientes ali daquele alimento isso vai estar engordando seu passe vai estar dando algumas possíveis deficiências lá na frente igual a criança se a criança começou hambúrguer ela vai ficar obesa mesma coisa do passe como só semente cara vai dar ruim beleza o fator positivo da das misturas de sementes é o seguinte é uma ração boa né desde que você sirva na quantidade exata hoje vou estar falando para vocês nesse vídeo a quantidade exata que vocês têm que servir o que vocês têm que entender que no dia que você coloca o alpiche você não vai colocar o girassol no dia que você coloca o girassol você não vai colocar o cartão você tem que fazer essa mesclagem galera porque eu falo que vocês têm que adquirir uma ração somente com uma cor uma ração seja qual for a marca mas desde que tenha somente uma cor para evitar essa seleção de ração muitas pessoas comprem a ração barata que aquela colorida que já vem com as misturas de semente e acaba que tem muito desperdício então prejuízo é grande agora quando você serve para o seu trinca ferro uma selecta você serve para o seu trinca ferro uma no trópica você vai ver que passa vai comer aquela ração ali todinha e não vai ter desperdício vai ficar só farelozinho dentro do coxo tá então essa é a importância de você comprar ração somente de uma cor tá benefícios do girassol girassol é rico em vitamina é ótimo para seu passo o o alpiche por exemplo ele é bom para seu trinca ferro tá vocês que tá querendo dar uma controlada para o seu passarinho emagrecer muita gente usa o alpiche mas o alpiche também ele é muito rico em proteína tá bom então vocês tem que tomar cuidado quando servir o alpiche e no vez de estar ajudando vai estar atrapalhando eu falei para vocês que está trazendo a quantidade ideal e quantos dias ao mês você pode servir as misturas de sementes que você tem na sua casa eu uso aqui na minha casa somente o alpiche tá bom eu não uso girassol faz muito tempo que eu parei de servir girassol para o meu trinca ferro mas quem gosta de servir pode servir e também não estou usando mais o cartão tá bom estou servindo somente o alpiche tá bom aqui em casa eu uso assim agora se você serve girassol se você serve o cartão beleza pode continuar com seu manejo eu estou aqui trazendo a forma que eu gosto de fazer e vocês vão adaptando de acordo com aquilo que vocês gostam por isso que eu gosto de falar de manejo de pássaro porque manejo de pássaro assim cada um tem o seu e vamos adaptando para fazer o melhor para a nossa ave tá bom não para nós galera ó você vai servir somente uma semana pelo do mês tá bom por exemplo você vai colocar um potezinho como esse aqui ó que eu tenho aqui ó esse aqui é um potezinho que eu sirvo para o meu trinca ferro eu coloco aqui cheio de alpiche na segunda-feira ele come ali dentro de três dias no máximo tem dia que ele come em dois dias eu não sirvo mais nesse mês entendeu é só um aperitivo tá bom pessoal é só o aperitivo porque ele você só serve uma vez ao mês tem trinca ferro que come uma semana um potezinho desse aqui ó né porque já vai ter lá na gaiola a fruta vai ter a verdura vai ter as folhas vai ter a ração estrusada que é o principal além disso ainda a gente dá o que tenebra por isso que eu sirvo somente uma vez ao mês se ele comer em dois dias três dias é problema dele aí eu vou dar aquele tempo vou repor para ele isso aqui pessoal é muito importante na muda de bico tá bom e também algumas pessoas falam que previne a pevite tá bom então usem mais uso de uma maneira consciente eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se possível deixe seu like compartilhe com amigos e se inscreva no canal